Olha, eu vou fazer, hein? Vai! No teu parará E fui aluna no teu parará Vem! Pode ser que a bebê aqui volte Basta você sim Entregar Vem sentir o prazer Tem que acelerar mais isso, pai Encontrar É que eu gosto de ser assim Mas não tem jeito Você não sai de mim É que tu tem uma pegada diferenciada E me deixa maluca de tanto tesão Confesso que você tem a melhor pegada Que faz bater forte sem meu coração Eu tô viciada no teu parará E fui aluna no teu parará Eu tô viciada no teu parará Parará, 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 parará Eu tô viciada no teu parará Eu cheio e fui aluna no teu parará Eu tô viciada no teu parará Parará, 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 parará É que eu gosto de ser assim Mas não tem jeito, você não sai de mim É que tem bem uma pegada diferencial Quem me deixa maluca de tanto tesão Confesso que você tem a melhor pegada Que vai roter vozes em meu coração Tô viciada no teu par Repia, bicha E fui aluna no teu par Eu viciada no teu par Parará, 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 parará Tô viciada no teu par Beijei e fui aluna no teu par Tô viciada no teu par Parará, parará, parará Eu tô viciada no teu par Beijei e fui aluna no teu par Beijei e fui aluna no teu par Beijei e fui aluna no teu par Eu tô viciada no teu par Eu tô viciada no teu par Parará, 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 parará Eu tô viciada no teu par Beijei e fui aluna no teu par Eu tô viciada no teu par Segura a banda Segura a banda Segura a banda Ei, meninas Pega o telefone Tento te ligar Hoje a meia-noite Eu vou deixar pra lá Talvez você esteja aí Com outro alguém E eu aqui sem ninguém E ação pra mais um copo Que eu já vou beber Na mesa desse baú Hoje eu vou sofrer Não me importa se eu chorar Eu vou tentar te esquecer Mas sei que isso é tão difícil Eu fico imaginando a vida de nós dois Aí vem na mente tudo que a gente foi Eu já tentei apagar Mas o coração fica dizendo que não dá Que não dá Me diz aí o que que eu faço então Pra acabar de vez com essa solidão Que tá Por que entrou Não sai de mim em nenhum momento Quando a noite chega eu não consigo dormir Aqui na cama sem você aqui Meu coração só sabe dizer Amo você Simbora, menina Alô, Kelly Alô, chamada Segura que a sua lembrava Vivaço É tão difícil É tão difícil Eu fico imaginando a vida de nós dois Aí vem na mistura que a gente foi Eu já tentei apagar Mas o coração fica dizendo que não dá Que não dá Me diz aí o que que eu faço então Pra acabar de vez com essa solidão Que tá me matando por dentro Não sai de mim em nenhum momento Não sai de mim em nenhum momento Não sai de mim em nenhum momento Chega, mas eu não consigo mais dormir Estou aqui na cama sem você aqui Meu coração só sabe dizer Amo você O que é que eu faço então Pra acabar de vez com essa solidão Que tá me matando por dentro Não sai de mim em nenhum momento Chega a noite e eu não consigo mais dormir Sou aqui na cama sem você aqui Meu coração só sabe dizer Volta pra mim Segura, meninas Isso, a suela, embraga, vem Solta, solta, solta Arrepia aí, é gostosa Vem, vem Com toda ação você tem Pra me falar de amor O que você falou Quantas ganas você tem de imaginar De ouvir, considerar O que você falou Diz que me ama quando acorda Mas quando acorda se esquece Esse amor Que me deixou Diz que não encontra outro igual Nossa ligação Perdeu o sinal Você me usou Que me deixou E diz que me, diz que me, diz que me Sua lembraga Sua lembraga Alô, Rui dos Anjos Alô, Eliane Obrigada Eu vou voltar De lá Hoje não Acabou Segura Selene Abraga, cantava aqui comigo, viu manhinha Hoje não Hoje não Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Nesse amor Que me deixou Diz que não encontra outra igual Sai que eu só perdoe o sinal Você me usou E me deixou Vem, manda aqui se a sua lembrar ao vivo Alô, Papas Clube Sente a pressão Mais um sucesso, vem É pra falar de amor, vem Segura a banda no palco Eu saio Eu perco Eu vejo Se for preciso bater beito com outra pessoa Pra te esquecer Se não é o dia seguinte Sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa Ai, que delícia Oh, minha belicinha Ela volta pra vida minha Volta pra vida minha E aquela peixinha Eu só sei E aquela peixinha Eu só sei Tinha Se for preciso bater beito com outra pessoa E aquela peixinha Oh, minha belicinha Volta pra vida minha Volta pra vida minha E aquela peixinha Segura a banda Se for preciso bater beito com outra pessoa Foi como forte temporal De repente sobre mim Perigoso Alô, Milena Braga Alô, Júnior No seu sonco Eu só que apostei E não ganhei Me arrisquei nessa paixão E só perdi meu coração Jura se amar Me fez Lá não me iludir de vez Foi só ilusão Eu sei E ainda não superei Jura se amar Alô, Nalciara Bravo Alô, Lira Alô, Erbeni Bessa E ainda não superei Alô, Guido Silva Vai, menina Segura, papai Suela Embraga Vem, minha banda Vai, vai Vai Sol Vem, meu sucesso Vai Qual o segredo que se esconde Pus de trás do teu olhar A noite me atimento Mas eu vou te procurar O faz de conta Não vai mais me convencer Se os olhos Se te vejo Não consigo te esquecer Toda canção Me faz ouvir Se o outro A esquina da cidade Sobe um pouquinho de nós Até a lua Já sentiu pena de mim Não faz assim Impossível te amar Tô difícil de ter O que posso fazer Se só quero você Impossível te amar? Impossível te amar Tô difícil de ter O que posso fazer Se só quero você Vem, vai Vem Segura mais o sucesso Manda Vem Segura, pinte na guitarra Lindo, lindo, vem Atravessou no meu caminho A Patrícia tá só de olho assistindo Revirou tudo de perna A cabeça Segura a magia Feito um ventaval Atravessou no meu caminho Paulinho Feito um ventaval Decidou tudo de perna A cabeça Foi meu bem E meu mal E eu te vou Logo me entreguei Acreditei No teu sorriso lindo Logo eu Me encutei Você deitou e rolou E a fusão Do meu amor Ai, arrasa papai Você deitou e rolou E a fusão Do meu amor Me disse sozinha Ah, você deitou, né? E a fusão Do meu amor Me deu seu carinho Vanessa E a fusão Do meu amor Vou já te dar um abraço Segura, papai Vem Essa sai da minha, papai Segura a minha banda Vamos curtir gostoso Vai Daqui a pouco tem Neivaldo Ei Vai Oh, nego lindo Como eu te quero Te amo Te adoro Te quero Com todo meu coração Oh, nego lindo Eu te desejo Eu vejo a nossa minha boca E me pede Me dá pra ser A minha vida sem você Era completa escuridão Devia chorar Alô, papas clube Vem comigo Vai Você e sua esposa Muito obrigada Do amor Tirando a minha Sorrida Deu jeito alto astral Segura que a sua Ela embraga Na parada E vem Oh, nego lindo Como eu te quero Te amo Te amo Te adoro Te quero Com todo meu coração Oh, nego lindo Eu te desejo Teu beijo Adoça a minha boca Aí me pede Me dá pra ser Nego lindo Minas Gerais Oh, nego lindo São Paulo Nego lindo Pra sempre vou te amar Nego lindo Alô, Márcio, Corvo Nego lindo Chaveiro, Corvo Nego lindo Pra sempre vou te amar Segura É de uma Pagui, pagui, pagui Pagui, 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 pagui Ratatata Eu fui abençada pelo teu olhar Tiro, certeiro, fiz-me apaixonar Me deixando louca de amor Foi como disparo no meu coração Foi como um bang bang de paixão Quando você me deixou Se ela é minha praga Me defender Não deu O beijo me acertou Depois de me Depois de me render, papai Doeu Estou apaixonada Alvo certo de amor Ratatata Bang, bang Metralhada de amor No meu coração Ratatata Bang, bang O convido me acertou E bang, bang, bang Bang, 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 bang Ratatata Ratatata Uh, quem deu safa de aplaudir? Tiro 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 Obrigado.